Uma passando mal, o outro mais alegre que não sei o que Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, vamos dar um rolê muito da hora de Skyline Vou levar a namorada do amigo meu pra andar, vou levar ele, vou deixar ele dirigir o carro Galera, assim, é legal compartilhar essa paixão que eu tenho pelo Skyline, a paixão que eu tenho por carros com outras pessoas E vai ser muito engraçado ver ela no passageiro, porque ela nunca andou no carro forte assim Então, a reação da galera quando andou num carro diferente, um carro forte, é legal O carro não vou jogar de lado, não vou fazer muita graça com o carro, porque ele tá com pneu semi-sleague atrás Mas vai acelerar forte galera, não vai distracionar nada, então vai dar aquelas patadas muito da hora E vamos ver se o Pedro, o Pedro também nunca dirigiu um carro assim, vai ser legal ver ele dirigindo um carro diferente E a paixão da vida dele é esse Skyline, cara, o cara é apaixonado pelo carro, sempre gostou desses carros JDM Então vai ser muito legal, então galera, se inscreve no canal, deixa aquele like pra gente, todo dia tem vídeo novo no canal Então se inscreve aí pra você não perder nada Pode abrir um pouco o seu vídeo aí, não tem ar-condicionado Ai, pera, onde é? Aqui Ah, não, pera Como assim? É japonês É porque, mano, é o meu segredo, a direção desse carro era aí Gente, que da hora, adorei É divertido ou dá mesmo? Meu Deus, eu quero ir pra casa Eu quero ver a mãe Eu quero ver a mãe Eu acho que eu não tô sentindo as carros Já amoleceu, já? A gente nem começou E aí, Pedro? Você tá só filmando a gente, filme você aí também Você viu que o Semi-Sleek frio, sai de lado, você viu? Eu vi Qual foi o carro mais forte que eu andou? Quem? Eu? É Ai, ai, não Como? Nem eu, né, na verdade O Vectro? É, o Vectro, verdade, o Vectro Você gosta de carro? Eu acho da hora Você acha da hora? Fico preocupada, mas eu acho legal Quanto você já deu com ela dando o carro, Pedro? Foi ela acordada ou dormindo? Ah, acordada, né? Dormindo não vale 180 dela me bateu Isso é verdade Isso aí de corrida Nossa, mas ele é muito gostoso O que? Tipo Ele só vai Do jeito que ele anda, assim? É, tipo, o quanto da hora Mas a gente tá com medo A gente tá com medo Mas a gente tá gostando É, tipo, eu nunca tinha dado em nada, assim Nada, nada se equipara a esse carro, assim Em questão de Do jeito que ele anda, entendeu? Vamos sair fora Eu acho que não vou chorar Esse velocímetro volta pra menos Então, tipo, ele marca um pouquinho a menos Do que ele realmente tá Tá bem, amor? Aham, tô ótimo Ela vai te bater igual Se eu ir em casa Você quer dizer que eu paro É só falar Não O que você achou legal no carro O que você achou ruim? Eu tô nem prestando atenção, na verdade O que você tá pensando, ó Tá pensando, tipo, eu não posso limitar É sério, você tá passando mal? Aham, não, não Tipo, eu tô normal Ah, tá Aham, não, não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito. Mas acho que é porque é a primeira vez, né? Ah, sim. Ai. O Pedro também nunca tinha nada sem acelerar, né Pedro? Não. Tirando um barulho chato, você vê que ele freia bem também, né? Nossa, ele freia muito, cara. Sim. Que bom. Que bom, mas não. Acelerou tem que frear, senão eu não ando no carro, dá medo. Mano, olha isso. É muito lindo. Ô, não tem braço que segura a câmera, cara. E aí, o que você achou? Mano, massa, sério. De verdade. Só acho que eu vou dar aquela... Aquela respirada, funda. Não, mas adorei, de verdade. Sério, muito bom. E aí, Pedro, ficou feliz de fazer ela passar medo? Pelo amor de Deus, ela passa medo no vector. Eu falei, não, você tem que andar com o olho, então. Vamos ver. Um dia ela vai andar com a gente, com os pneus e com as rodinhas de ferro. Pra poder jogar de lado? É. Ela passa todo dia comigo, eu falo, amor, se aqui tivesse a tração traseira, nós íamos jogar de lado. Isso é verdade. Ai, meu Deus, acho que eu tô passando mal. Aqui a pouco passa, aqui a pouco passa. Tá sentindo as pernas? Tá tremendo bastante. E você, Pedro, você nunca tinha andado ele acelerando? O que você achou dele acelerando? Cara, no começo assusta um pouquinho. Aqui atrás vai só dando as cabeçadas. Batei a cabeça no vidro. É muito forte, cara. Você achou forte? Eu achei, forte pra caramba. A melhor experiência da minha vida, cara. Na moral. Se você tinha andado, qual era o mais forte que você tinha andado? Olha, acho que o mais forte, mais forte mesmo, foi o dos cruzes novos. Que eu peguei alugado, 1.4 turbo. Foi o mais forte que eu consegui, comigo acelerando, né? Ah, entendi. É. Mas de tudo, de tudo, o Sky não tem jeito, cara. É muito forte, tá maluco. Os farol dele aqui, meu irmão? Tá ligado, já. Ah, tá ligado? Eu acho que tá ligado. Olha o carro de aponente. Ligou o limpador? Não. Tudo pra cima? Tudo pra cima. É aqui, né? É, desse lado que dá certo. Ah, é verdade, né? É tudo... Tudo ao contrário. É. Tá maluco, mãe. Da hora. E ele só empurra mesmo depois do 5 RPM. Cara, o som é muito bom. É muito bom. A experiência sonora desse carro, né? É. Pertando, nem conseguindo falar. É o dia mais feliz da minha vida, não tem como. Não tem como. Chica, segundo, pra você ver. Não é da cortar. É impressionante o jeito que ele aponta aonde você quer, como ele freia. Cara, tá maluco. É totalmente diferente, né? Tá maluco. Que carro. Que carro. O que é que é tipo em curva? Por que eu desacelero? Não, mas ele falou que não acelera. Não acelera na curva. Porque a tração traseira sai de lado? Se o carro sai de lado, ele não sabe segurar, entendeu? Ah, entendi. Porque ele não está acostumado com o carro. Porque você viu a primeira curva que a gente fez ali no farol, não viu? Sim. Que a gente sai de lado. Então, pode fazer o retorno aí. Aí tipo assim, se sair de lado com ele, ele não está acostumado com o carro, entendeu? Aí é perigoso. Você nunca dirigiu na tração traseira, né? Nada na tração traseira. Mas dá vontade, hein? O capetinha está aqui, ó. Ficou mais de boa agora. O barulho é muito louco, velho. Nossa, é muito gostoso. O ouvido aqui de trás então é totalmente diferente. Só que esse banco esquenta as costas, velho. Tem alguma coisa quente aqui atrás. Aqui o cockpit aqui está quente pra caralho. Entra um bafo quente no pé aí. Normal. É. O pezinho está no forno. Uma passando mal. O outro mais alegre que não sei o quê. Não tem nem palavra. Você passa mal com o carro? Acho que sim. Geralmente não. Geralmente não. Cara, ó, em minha defesa foi só depois que ele dirigiu que ela começou a passar a moto. Vambora então. E a GoPro ficou ligada aqui, né? Ficou? Eu sempre faço isso. Eu sempre xingo as pessoas que quisessem a GoPro ligada e eu sempre esqueço ela ligada. Eu acho legal o tipo soquinho que eles dão, sabe? Muito tração. O carro está quente, ó. Não sai de lado nem a pau, filho, com o slickzão assim. Quente. Isso é louco. É muito gripe. Tudo bem? Não. Eu vou mais de boa. Desculpa. Não quero ver. Não quero que você passe mal. Não, não quero que você passe mal. Eu gosto de brincar enquanto as pessoas estão achando legal, tá ligado? Eu não quero que as pessoas passem medo, que elas passem mal. Eu não acho legal. Eu gosto porque a gente esteja curtindo. Enquanto ela estava curtindo, está de boa. Agora não está curtindo. Não, mas eu estou curtindo, entendeu? É, mas está passando mal. Estou curtindo, mas assim, eu estou ficando meio branco. Só que aqui na frente é diferente de lá atrás, cara. É bem diferente. É. A gente só tem um problema. Se a tia precisar mudar... É, como é que vai sair? Não tem nem janela ainda. Aí está muito... Gente, para entrar foi assim, super legal. Agora para sair... Ai, espera aí. Só um instante. Ai, espera que o Nebo não está grudado aqui em alguma coisa. Pronto!